O que é o meu trabalho? Basicamente, o meu trabalho é muito do que os meus microfonistas fazem, né? Que são o Evandro, o Lima, meu irmão, o Marcel Costa e o Siddhartha Cabral, que é o nosso segundo assistente. Eu acho que é como assim o som do filme, né? Então, assim, tem aquele cara que segura o microfone, né? Clássico, que a gente já conhece. Então, é mais ou menos assim. Tem o microfonista captando o som das cenas, tudo que a gente ouve nos filmes, né? O técnico de som capta, desde os diálogos até os ruídos e efeitos dos ambientes. E o técnico de som tá ali gravando, mas é um trabalho que é muito de parceria, sabe? O técnico de som com o seu microfonista. Porque se o seu microfonista não tem uma visão e não consegue captar perfeitamente o som daquela cena, a gente não consegue gravar um bom som, sabe? E na Alerj, nós tínhamos quatro personagens importantes do filme com microfones de lapela. Eles estavam dando depoimento e a Alerj tem uma acústica muito boa. Aí a gente tinha quatro lapelas nesses personagens e os quatro microfones dinâmicos da Alerj, que emitiam o som pelas caixas de som, também em um nível razoável pra que a gente pudesse já captar um pouco dessa reverberação. A gente tinha também mais dois microfones captando um ambiente em estéreo pra ter esse som natural. E tinha também mais dois microfones focados nas plateias, né? Roda som. Silêncio. Som rodou, batata. Som rodou. Então daí a gente tinha 12 microfones pra fazer uma cena que nem é tão grande no filme, mas tem um peso, sabe? Importante. Que aí com esses microfones dinâmicos a gente vai conseguir, se precisar, recriar essa perspectiva de som que a Alerj tem. Então, vamos lá.